Nossa, mano, saiu. Meu Deus, saiu. Mano, saiu. Nossa, tá disponível. Mano do céu! Tá disponível! Turn down pro... E aí, Clashers! Beleza? Bruno Clash na área. Mais um vídeo pra vocês. E, rapaziada, estamos aqui hoje com novidades no Clash Royale, rapaziada. É o seguinte, vou mostrar pra vocês aí que tudo começou a acontecer. Aquelas novidades que a gente lançou aí nas Sneak Peaks começaram a aparecer no jogo, rapaziada. E foi uma madrugada aí, nós estávamos gravando. Por isso que só tô conseguindo gravar agora, né, rapaziada? Tô atrasado e tal. Só consegui gravar agora, porque eu acordei agora há pouco, rapaziada. Nós ficamos aí gravando até 3 da manhã, fazendo uma zoeira danada ali, 7 canais de Clash Royale. Logo mais você vai ter aí surpresas. Então é o seguinte, vamos falar aí sem papagaiadas a respeito das mudanças que apareceram no jogo hoje. Na verdade, nesta madrugada, irmão. Então, bora lá! Vocês estão vendo aí do lado, rapaziada. Eu tô na minha conta aqui, principal. Ganhei ontem um baú super mágico, irmão. Então, tem um baú super mágico e um baú mágico. Eu vou tentar ganhar mais uma coisa aí. Eu vou tentar fazer aquela épica e lendária também pra gente abrir vários baús. Bom, vamos lá. Chega de conversa. Temos aí 3 novidades, rapaziada, que já apareceram no jogo e já tá pra gente disponível aí pra gente poder saber o que vai acontecer. Primeira novidade, domingo épico, rapaziada. Domingo épico, vocês estão vendo aqui, ó, que você já consegue pedir cartas épicas, rapaziada. Tem muita gente se dando muito bem com essa possibilidade de doar cartas épicas aos domingos. Mas como, Bruno Clash? Como, Bruno Clash? Rapaziada, é o seguinte. Você ganha ali 500 moedas, 500 em gold, por estar pedindo, por estar doando cartas épicas aos seus parceiros de clã. Então, cada doação que você faz é 500 de ouro. Tem amiga que, cara, na madrugada, ontem, na hora que eu fui dormir, tinha cara que falou, meu, da hora que começou até agora, eu ganhei mais de 5 mil em ouro, cara. O cara doando, 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 ganha muito ouro, rapaziada. Ganha muito ouro e é muito legal, mano. Muito legal mesmo. Muito top, rapaziada. Bom, eu vou pedir aqui uma carta, vamos testar aqui agora. Qual carta eu vou pedir? Bom, eu vou pedir uma que eu tô usando muito aqui. Eu tô usando muito o Golem e o Dragão, o Baby Dragon. Mas como o Baby Dragon já tá no nível 5, eu vou pedir aqui do Golem, rapaziada. Então, Golem, pedimos a primeira carta épica! Muito top. Vou aí pra 10 cartas, daqui a pouco eu vou atualizar meu Golem pro nível 5. A outra novidade vocês estão vendo lá em cima já, rapaziada. O baú do clã vai estar disponível aí. Começa em 14 horas e 50 minutos, rapaziada. Amanhã já tá disponível aí pra gente fazer uma zoeira no baú do clã. Começar a ganhar aí mais um baú no Clash Royale. Então, mais uma novidade aí disponível pra gente. clicar aqui já na sequência. Quando abrir a gente já consegue saber e vamos em busca do nível 10 dos baús, né, rapaziada. Vou ver aqui se já tá. Já tá. Já tem até a lista aqui, ó, do baú, ó. Então, já tá tudo prontinho pra funcionar. Assim que começar, já tá rolando o baú do clã. Então, já apareceu. Daqui 14 horas. Ou seja, amanhã já tá disponível aí pra vocês o baú do clã. E vamos para a última novidade aí, que é uma novidade muito top, rapaziada. É o desafio do Mago Elétrico, rapaziada. O desafio do Mago Elétrico já está disponível aqui. Já tá pra gente ver em 4 dias e 17 horas. Isso significa que dia 23 de dezembro está disponível aí pra você começar a jogar o desafio do Mago Elétrico, rapaziada. Muito top, mano. Muito top. E vai ser o seguinte. Vocês tão vendo aí, a primeira entrada é grátis. Segundo aqueles osamentos que apareceram aí no Reddit, a partir dessa primeira aqui, as próximas vão ser 100 de gemas. Aí você fala, nossa, 100 de gemas? Mas pensa comigo. Vai ser 100 de gemas. Por quê? Ele tem o estilo desse grande desafio aqui, rapaziada. Você também vai ganhar 22 mil e mais 1.100 em cartas. Porém, você vai ganhar também a carta do Mago Elétrico. Então, além de tudo que você vai ganhar, além dos 22 mil em ouro e mais as 1.100 cartas, você garante que uma carta aí vai ser o Mago Elétrico, rapaziada. Vai estar garantido pra você. Ah, mas eu ganhei a primeira vez. Consegui. Aí o Flake joga lá. Ganhei de primeira na entrada grátis. Ele vai lá e ganha. Safado é ligeiro, né, mano? Então, ele ganha o Mago Elétrico na primeira partida aqui, na primeira torneio, desafio que ele joga. Na próxima que ele... Ah, vou jogar de novo. Se ele ganhar, ele vai acumular a carta, irmão. Então, se ele ganhar 5 vezes seguidas, imagina o Flake jogando isso daí, mano. O Flake vai ganhar 10 no início, mano. Cê é louco. Aí, Flake, seu safado. Vai ganhar todas as cartas lendárias do Mago Elétrico possíveis. Um salve aí pro Flake. Tamo junto, moleque. O canal do Flake já tá aqui na descrição pra se inscrever também, rapaziada. Bom, você consegue, então, toda vez que você ganhar o Mago Elétrico, você vai acumular uma carta a mais, rapaziada. Então, você pode sair desse... Na hora que ele lançar o Mago Elétrico, você já pode tá com ele muito à frente de todo mundo que tiver ou, de repente, nem tem o Mago Elétrico. Então, desafios aí, cada 100 gemas, você vai poder ganhar mais uma carta do Mago Elétrico. Então, eu sugiro, joguem bastante, rapaziada, esse desafio que vai valer a pena com certeza. Bom, ele funciona da forma que a gente imaginava. Lute com o Mago Elétrico. Monte um deck com o Mago Elétrico. Todas as cartas estão disponíveis nesse desafio especial. Cada vitória aumentará seu prêmio, como a gente já sabe, né? E também ganhará o Mago Elétrico. Ou seja, você vai ter um deck onde você vai escolher todas as cartas, mas uma das cartas tem que ser o Mago Elétrico. Então, vai tá travado lá o Mago Elétrico. Você escolhe as outras setes. As outras setes, é isso aí que a gente imagina que seja, rapaziada. Muito top, né, rapaziada? Isso foi lançado na madrugada, de ontem pra hoje. Então, todo mundo que acordou hoje tomou um susto quando não tinha visto na madrugada. E ficou muito top aí, porque a galera tá todo mundo já alucinado pra jogar com o Mago Elétrico, rapaziada. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já mete o like pra ajudar. Ajuda demais, rapaziada. E se você tá ansioso pra ganhar o Mago Elétrico, pra jogar esse desafio, já comenta aqui embaixo que eu tô aqui de boa hoje. E vou comentar todos os comentários aí. Vou responder, vou tentar responder todos na medida do possível. Então, é isso, manos. Manda aquele salve também que você aparece no Momento Salve. E, rapaziada, esses vídeos aqui do lado são os dois últimos vídeos do canal. Se você não viu ainda, essa é a hora de clicar lá, deixar seu like, comentar pra aparecer no Momento Salve. Aqui do lado tem uma bolinha. Clicou nessa bola, você já consegue se inscrever no canal Bruno Crash. Já ativa o sininho. E tem vídeo todo dia. Todo dia vai receber aí uma notificação de vídeo novo. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham curtido. Mago Elétrico na veia. Tamo junto. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.